Segunda, começa uma nova fase em Oclone. O tempo que constrói e destrói todas as coisas. É no tempo que a vida se renova. Os anos passaram. Jade seguiu ao lado de Said. Você tá feliz com ele, né? Não sei se a palavra é feliz, Oraid, mas meu coração sossegou. E a filha de Lucas e Maísa vira a grande aposta da família. Amel vai longe. As empresas Ferraz têm uma herdeira de piso. Um novo tempo com novos personagens. É brinquedo, não. A partir de segunda, em Oclone.